Inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos. Não custa nada, é de graça. Instagram lança plataforma de vídeo para concorrer com o YouTube. O Instagram anunciou nesta quarta-feira, dia 20 do 6, sua própria plataforma de vídeo, a IGTV. O anúncio foi feito em um evento em São Francisco, na Califórnia, e transmitido ao vivo para a imprensa em São Paulo. Disponível em aplicativo independente e dentro do próprio Instagram, o recurso permite que qualquer usuário faça vídeos de até uma hora de duração. Hoje, os vídeos publicados no Instagram têm no máximo um minuto. Nos Stories, o limite é de 15 segundos. O presidente do Instagram, Kevin Systrom, disse que a plataforma IGTV veio para que possamos ver vídeos longos e nas verticais de seus criadores que acompanhamos. E parece que o próprio aplicativo da IGTV vai ser lançado também daqui a alguns dias. A empresa anunciou também que bateu o número de 1 bilhão de usuários no mundo. Em setembro de 2017, eram 800 milhões. O Brasil é o segundo país com maior audiência na rede, 50 milhões de usuários. Este recurso vem para reforçar o mercado de vídeos. Uma pesquisa recente revelou que a plataforma preferida dos adolescentes é o YouTube, que é do Google, para vídeos. 85% dos entrevistados disseram que assistem vídeos por lá. Em seguida vem o Instagram, rede social preferida de 72% dos usuários. No momento não há monetização na IGTV, mas o executivo Kevin Systrom afirmou que trata-se obviamente de um lugar razoável para colocar anúncios. A publicidade, segundo ele, seria uma forma de os criadores, como são chamados os youtubers do Instagram, que vivem da rede social, manterem a sustentabilidade de seus negócios. E lá também poderá ser criado canais que poderão ser seguidos pelos usuários. Será possível também adicionar links nos vídeos, o que significa direcionar tráfego a outros lugares, útil para influenciadores, patrocinados, marcas e usuários que queiram promover alguma página na internet. O Instagram afirma que não vai concorrer com as plataformas como Netflix para grandes produções. Haverá conteúdo de qualidade, mas será dos próprios criadores. E falando nisso, o YouTube recentemente acabou lançando sua própria série, derivada do filme Karate Kid, chamada Cobra Kai. Atualmente o mercado de vídeos online é o mais consumido pelas pessoas. Daqui a alguns anos será mais da metade do tráfego gerado de dados em aparelhos móveis. E para quem me segue aqui no YouTube, convido vocês a me seguir também no Instagram, onde também criei meu canal na IGTV. Curta, compartilha e siga no Instagram. Se você é novo no canal, se inscreve aí. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho